Música Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora mais um Fique Por Dentro. Aqui você tem informações de utilidade pública ou de instituições que estão aqui em São José do Rio Preto que talvez você não conheça ou queira saber um pouquinho mais. Hoje eu converso com a Andréa Paes, que é nutricionista da Rede Municipal de Saúde. A Andréa já esteve aqui com a gente falando de um programa para crianças na rede de educação, né Andréa? Mas hoje nós vamos falar sobre educação alimentar. Andréa, eu quero que você me fale um pouquinho sobre o programa que a Rede Municipal mantém aí de educação alimentar. Sim, então agradeço pela oportunidade, porque é interessante sempre falar sobre alimentação alimentar, que é um tema super importante, que as pessoas precisam colocar em prática todo esse hábito alimentar. E assim, na rede a gente tem já um tempo, né, alguns grupos de educação alimentar, alguns grupos de referência, não são em todas as unidades de saúde, porque a gente, o nosso objetivo é fazer um grupo multidisciplinar. Então, assim, com o psicólogo, em alguns encontros, o médico sempre está presente, né, o grupo infantil é o pediatra e no grupo de adulto é o clínico. E o nutricionista, né, em todos os encontros. Então, assim, por isso que a gente, são alguns de referência para poder ter essa equipe, para poder dar toda essa assistência para o usuário. Então, a gente tem alguns grupos em todo o município, como que faz para o usuário ter acesso, né, ele pode procurar qualquer unidade de saúde, tá, mesmo que ela não tenha, mas a porta de entrada é a unidade de saúde e a unidade de saúde vai avaliar, vai triar, para ver se eles estão aptos, porque lembrando bem que, assim, o público, o perfil, são pessoas obesas, né, e não são pessoas com peso normal. Obesas, com sobrepeso também ou tem que estar muito além do peso? Não, com sobrepeso também, tá, então, assim, mas obesa, com sobrepeso, assim, eu só estou falando isso porque, assim, não são pessoas que têm o peso bom, né, que a gente fala que a gente chama de eutrófica, né, o peso normal, porque o objetivo do nosso grupo é realmente voltado para essa perda de peso, tá, mas, assim, lembrando que depende muito do paciente, né, então, assim, o paciente, antes de procurar esse serviço, ele precisa saber que vai depender muito do cuidado, do autocuidado. Ele procura ou também o clínico ali atendendo pode encaminhar? Sim, o clínico pode encaminhá-la. Aliás, o que a gente prefere, o que a gente preconiza é que passe pelo clínico, né, que o clínico encaminhe, tá, porque o clínico vai solicitar algum exame, se necessário, ele vai fazer uma avaliação, uma pré-triagem, tá, mas isso não é regra, ele pode procurar unidade, ele pode ser acolhido pelo enfermeiro ou pelo clínico, no caso, onde ele vai ser avaliado para saber se ele está apto ou não, para poder ser encaminhado para o grupo. Lembrando que são grupos fechados, então, tem uma duração de oito meses, tá, é um grupo de 15 pessoas, então, não é cardápio, não é atendimento individual, tá, como muitas pessoas pensam, então, eu gosto de falar porque ela tem que estar ciente disso, que ela vai ter troca de experiência com outras pessoas, que tem uma frequência mínima, então, assim, a gente pede para que vá em todos os encontros, né, é lógico que, salvo alguns casos, alguns dias, que não vai poder, mas ele tem que justificar. Então, ele tem que ter esse compromisso porque faz parte de um tratamento. Sim, Andréia, esses grupos tem quantas pessoas? Então, 15 a 20 pessoas, tá, então, são grupos fechados, então, ele tem duração de oito meses. Com reuniões mensais, semanais? Tem alguns grupos que são mensais, outros que são quinzenais, depende do perfil, tá, de repente eu tenho o perfil, assim, mais de pessoas mais velhas, então, a gente consegue fazer quinzenal, ou se não, as pessoas mais, é, que trabalham, né, então, é mais mensal por conta do expediente, do horário. Então, depende muito, mas isso é tudo conversado no grupo e com os profissionais. Andréia, pelo que você diz, não é um grupo de regime, por exemplo. Não, não é um grupo de regime. É um grupo de pessoas que vai aprender sobre alimentação. É, não é só sobre alimentação, a gente fala, assim, de estilo de vida, a gente usa uma metodologia que chama crítico-reflexiva, né, o que é isso? Então, a gente problematiza. Eu costumo dizer, assim, quem são os atores principais são os próprios pacientes. Eles que constroem todo o grupo, tá, então, eles falam, a gente fala muito de desafios, facilidades, dificuldades, então, a gente tem metas, tá, pra atingir. Quem fala de metas, quem estipula são os próprios pacientes. Então, eles que falam, olha, nós queremos isso pra daqui 15 dias. Então, é muito dinâmico, é muito interessante, é diferente. Então, não são, assim, aulinhas de nutrição, não são, tá. Então, é toda uma discussão do caso, é, e, e, nessa tentativa mesmo, do paciente se enxergar que ele é importante, que ele precisa desse autocuidado e que depende dele também. Os profissionais não fazem milagres, eles apoiam, eles auxiliam, tá. Mas depende muito do próprio paciente. Então, ele precisa saber que ele precisa fazer atividade física pra acelerar o metabolismo, ele precisa saber, seja uma caminhada hidroginástica, né, se não puder, ele vai ter que, né, realmente, aí ele vai ter que conversar com o médico dele pra saber o que ele vai poder e aí voltar mais uma alimentação mais restrita, né, menos calórico, assim, o que ele vai poder ser feito pra se ajudar? Mas ele tem que saber que depende muito dele. Sim, André, é muito mais que uma questão de estética, né, uma questão de saúde. A gente tem um vídeo aí que conta algumas das estatísticas da relação que a gente tem com a alimentação e a gente acompanha esse trechinho agora. We, the adults of the last four generations, have blessed our children with the destiny of a shorter lifespan than their own parents. Your child will live a life ten years younger than you because of the landscape of food that we've built around them. Two-thirds of this room today in America are statistically overweight or obese. the statistics of bad health are clear, very clear. We spend our lives being paranoid about death, murder, homicide, you name it, it's on the front page of every paper, CNN. Look at homicide at the bottom, for God's sake. A MÁ ALIMENTAÇÃO Então você acompanhou aí que a má alimentação é causa de muitas doenças que a gente às vezes nem faz a relação, não é mesmo, André? Quais são os principais, os principais benefícios para a saúde de uma alimentação completamente fora aí do... Ah, assim, obesidade tem muito a ver, né? Ou uma alimentação com aumento de pressão, né? Pode, pode levar um diabetes, um surgimento de diabetes, deslipidemia, né? Que é o colesterol alto, triglicérides alto. Então, assim, a gente vê pessoas até com peso normal, com triglicérides altíssimo, né? Que a gente fala que é gordura e o açúcar no sangue. Isso é muito prejudicial, que está relacionado com doenças, né? Cardiovasculares. A gente tem muita incidência de acidente vascular cerebral, que tem a ver com hipertensão. E com todo... Com todas essas comorbidades relacionadas, né? Então a gente fala, assim, que o paciente com obesidade, ele está numa síndrome metabólica, né? Então tudo, ele está num processo inflamatório. Então por isso, assim, que ele precisa se alimentar. Mas, assim, existem também... Eu não posso deixar de dizer, assim, tem pessoas e pessoas. Então, assim, tem obesos saudáveis. Tem pessoas que estão um pouco acima do peso, mas que fazem atividade física, que tem uma quantidade de massa magra, que é o músculo, significativa, e que se alimentam adequadamente. Essa pessoa, ela tem muito menos risco do que uma pessoa relativamente magra, mas que se alimenta, né? Tem uma alimentação ruim. Então, cheia de produtos industrializados, gordura e açúcar. Isso, eu ia te perguntar, o que é uma alimentação ruim? Com certeza. Porque a gente, às vezes, come e nem sabe. Sim, sim. Não, assim, alimentação ruim... Basicamente, assim, alimentos industrializados, né? Então esses fast foods que a gente costuma, que agora, hoje em dia, a gente tem se alimentado muito, ingerido muito, e não só o excesso. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu não como muito isso, né? Uma vez por semana. É, eu não como muito isso, uma vez por semana. Mas, assim, consomem poucas frutas e verduras. Então tem esse outro lado. Eu não como muito isso, mas você come hortaliças, tá? Então, a partir do momento, não, não, não. Então você vai fazer o recordatório? Não, eu só como arroz, eu só como carne, tá? Tudo bem que a carne tem seus nutrientes, e o arroz também. Mas é pobre, né? Numa alimentação diária, eu preciso de vários nutrientes. Então eu preciso de frutas, verduras, de preferência os alimentos integrais, porque eles são ricos em vitaminas, em zinco, proteína, tá? Fibras, que é super importante fibras, que previne várias doenças as fibras, tá? Não é só para emagrecer. Porque as fibras, elas são importantes em tudo, e dão saciedade também. Então eu vou consumir menos. Preciso tomar água, dois litros de água, não tem jeito, pelo processo de desintoxicação. Então, assim, as pessoas, não é muito segredo, mas elas precisam se alimentar de três em três horas, de frutas, verduras, água, o leite, né, o iogurte de preferência, e as carnes magras. Então, assim, é simplesmente isso, né? É tão fácil. E reduzir o consumo de salgadinhos. Refrigerante eu nem preciso falar, né? Porque refrigerante é uma bomba, né? Sim. Em todos os sentidos. Sim. Eles são ricos em açúcares, eles têm a ver, eles podem, estão relacionados até com oxoporose, né? Eles têm vários corantes que são cancerígenos, tá? E não estou falando que o refrigerante é cancerígeno, né? Que vai levar. Mas é um alimento altamente, a gente fala que é caloria zero. Ele tem caloria, mas ele é zero de nutriente. Não traz nada de bom para o seu corpo, né? Não, ele traz sérias consequências, né? Ele pode trazer, tá? Sim. Vários problemas. Você come, mas na realidade você não está ingerindo nada que vai te fazer bem, né? Nada que faça mal, né? Porque ele pode descalcificar, então você pode perder minerais, tá? E sérios problemas de estômago. Ih, tem N, se a gente for discutir, a gente fica aqui uma hora discutindo só do refrigerante. Tá, e essa coisa da alimentação saudável, não apenas para perder peso. Sim. A gente vive nessa correria e a gente quer perder peso. Eu quero perder 5 quilos em uma semana. É, eu acho que tá... Qual que é a importância dessa educação para essa perda regulada e para se manter? Sim, perfeito. É muito pertinente o que você está falando. A pessoa tem que ter ciência que ela precisa ter uma alimentação saudável para a vida, para a qualidade de vida. Então, ela não pode simplesmente associar perda de peso, meta de perda de peso. Até porque você, ela precisa saber que ela não tem que perder o peso em uma semana. Isso tem que ser gradativo. Então, ela tem que ser educada, tá? Ela tem que se educar em relação a essa alimentação. Então, para o resto da vida, não adianta. Não existe uma dieta da moda, uma dieta de uma semana. Eu preciso perder daqui 10 dias. Isso não existe. Isso só traz malefício para o próprio corpo. E as chances dela voltar a ganhar peso rápido e gordura abdominal, porque daí vem com tudo e a tendência de acumular nessa região da barriga, né? Do abdômen, que tem a ver com doença cardiovascular. É muito maior se ela ficar fazendo isto. Então, o que ela precisa? Ela precisa se educar, ela precisa se alimentar adequadamente. Isso para a qualidade de vida, isso para prevenir. Até o humor tem a ver com a alimentação saudável. Sim. E tudo funciona. O intestino vai funcionar, tudo vai funcionar. Ela vai se desintoxicar, né? E vai prevenir sérias doenças futuras. André, a gente falava antes de começar que a obesidade é um mal mundial, é uma coisa, uma epidemia mundial. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso. Não saia daí. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV AIDS. Faço o teste. Por você e por todos. Torte o teste. Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Fique por Dentro. Hoje eu converso com a Andréa Paz, que é nutricionista da rede municipal de saúde. Andréa, a gente fechou outro bloco falando dessa questão da obesidade, que hoje é uma epidemia mundial. É isso? Sim. Epidemia mundial. O Brasil não é diferente. Ele está dentro desse contexto de obesidade. E realmente é uma preocupação que vem se aumentando ao longo dos anos. Nos Estados Unidos, em média, lá é a média maior de obesidade, mas antigamente a gente falava de outros países. Se falava de outros países e agora está muito próximo de nós. Porque o Brasil está dentro dessa realidade. Isso nos preocupa demais. Andréa, os administradores públicos, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, como que eles lidam e trabalham com isso, que é uma questão de saúde pública? Então, o governo federal, em âmbito federal, ele tem se preocupado também em frente a essa realidade, em cima desses indicadores de obesidade e doenças associadas à obesidade. Porque daí você também tem, simultaneamente, um aumento de hipertensos, diabético. Ele tem se preocupado, inclusive tem até um plano, que é de 2011 até 2021, que é um plano de combate à obesidade. Isso é publicado pelo governo federal e que tem várias ações voltadas nesse combate. Como, por exemplo, legislações referentes à redução de sódio nos alimentos. Então, assim, tem várias ações relacionadas à marketing, proibindo que haja essa publicação em torno desses alimentos. Tem um limite para poder ter essa publicidade. E tem várias, assim, falando que tem que reduzir, por exemplo, antigamente, hoje surgiram leis falando sobre a quantidade de sódio que tem que ter nas panificadoras. Então, assim, nessa tentativa, tá? E o governo, assim, ele tem vários incentivos. Então, assim, ele tem alguns recursos voltados para ações de promoção à saúde, ações de combate. Então, assim, que são destinados para os municípios para fazerem eventos, grupos, tá? Para fazer tudo isso em prol mesmo desse combate à obesidade. Então, isso em termos de âmbito federal. O governo estadual não foge, né? Existe esse plano de doenças crônicas não transmissíveis em que a obesidade está inserida nessa tentativa. Só que, assim, para você ver, é um plano de médio e longo prazo. Porque você vê, de 2011 a 2021. Então, tem um chão ainda. E eu acredito que vai ser revisto, né? E vai dar continuidade a esse plano. Porque como envolve muito hábito alimentar, mudança cultural, né? Empresas voltadas também. Porque as empresas precisam se adequar também, né? Porque hoje a gente sabe que a mídia influencia muito no consumo alimentar. Eu ia te falar essa coisa da publicidade. A gente entra na coisa da obesidade infantil, que também é preocupante. Qual que é a relação que a publicidade tem com a questão da obesidade? É muito, é muito. Então, assim, principalmente criança. Realmente, é pertinente isso que você falou. Principalmente em criança. Recentemente, até o Ministério da Saúde, ele publicou uma nota referindo o tanto que influencia uma propaganda de fast food no desejo e no consumo de um alimento em uma criança. Então, assim, essas propagandas, segundo essa nota, influenciam muito mais no consumo da criança do que do adulto, tá? O adulto, pra você ver, ele consegue até se controlar. Ele consegue, assim, administrar esse desejo. Mais ou menos também, né? Mais ou menos. Mas pra ele é um pouco mais fácil porque ele tem consciência. Agora, imagina uma criança assistindo aquela propaganda relacionada à felicidade, relacionada à alegria, ao consumir aquele alimento, e que é prazeroso e que é um ambiente, principalmente as propagandas que mostram ambiente familiar, alegre, associando aquele alimento calórico, né? Aquele alimento cheio de malefícios. Então, a criança, ao assistir aquilo, é lógico. É engraçado, né? Ninguém passa uma propaganda de um brócolis suculento, de uma carne suculenta, né? A cebolada. Então, a gente não vê essas propagandas, né? A gente vê hambúrgueres cheios de gordura e isso desperta muito o desejo da criança. Então, realmente, o governo tem que investir muito nisso, ele tem que cobrar, ele tem que exigir que seja reduzida essa propaganda ou que ela seja apresentada de forma diferente. Acho que poderia ser igual o cigarro, mostrar, assim, o alimento e depois os malefícios que ele pode trazer quando consumido em exagero. Acho que poderia fazer isso. Sim, e tem também, André, a questão da influência dos pais. Nós vamos assistir um trechinho de um documentário que chama Muito Além do Peso. Ele é um documentário que está aí disponível no YouTube, em qualquer lugar que você digitar aí no Google vai aparecer, que trata dessa coisa da obesidade infantil e como a publicidade, ou como os hábitos dos pais, influenciou na criança. Você vê aí um trechinho agora. O que é isso daqui? É uma cenoura. Eu odeio. É um rabanete? Um rabanete? Um biquis. Quando foi a última vez que você comeu um melão? Muito. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga. Um abacate, eu não como muito abacate. Quem gosta? Eu não. Eu não. O que é que eu conheço? E esse daí? Eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. Você gosta mais desse? Aham. E você, Dudu? Eu gosto desse e desse. Não, mentira. Você gosta mais desse. Eu gosto desse e desse. Sabe o que é isso daqui? Hum, abacate. Abacate? Quando foi a última vez que você comeu uma manga? Eu nem me lembro. Você sabe que a questão de onde o obesidade começou, e se isso é realmente uma epidemia, eu acredito que isso começou em América. E eu acredito que começou porque, como de World War II, você sabe que, antes de World War II, estava tudo�u como tecnológica, que estão começando neste mundo da guerra. E essas grandes tecnologicas precisavam de parte da guerra. E quando elas fizeram, nós fomos formados nos católicos de ficarem de produzir. E eu acho que daqui se começou, aqui em nosso país, quase zero. e a spread like an epidemic all over the world. Então, você viu aí, a criançada não sabe nem o que é uma mão, né? Não, não. Qual que é o papel do pai e da mãe nessa questão da educação da criança? Fundamental. Então, assim, a gente fala sempre nos nossos grupos, nas nossas atividades, que a criança é o reflexo do hábito da família, tá? Então, assim, ela só vai conhecer um alimento se o pai consumir. E ela só vai consumir o alimento se a família toda se adequar e consumir, tá? Do mesmo jeito que ela vai passar a consumir os alimentos industrializados, calóricos, se existir na casa, tá? Não é que é proibido, mas você precisa ter, assim, um controle. Então, assim, a família tem que ter esse controle, né? Se de repente só vão ter esses alimentos nos finais de semana, de repente compra um alimento, divide, né? Uma vez por mês divide, consome, pronto. Então, ele tem que ter esse controle, a criança tem que perceber isso, tá? E, assim, a gente percebe que na prática, assim, se o pai que come muita salada, a criança, ela se alimenta, ela gosta de salada. É lógico que tem as exceções, mas vai muito, assim, de toda essa prática alimentar, da insistência. Uma criança, por exemplo, pra ela ter, pra ela conhecer o alimento, a gente precisa insistir, oferecer de formas diferentes, dez vezes em média. Não é simplesmente, eu ofereço uma cenoura, pronto, ele não gostou. Principalmente no começo, né? Quando tá tendo essa introdução alimentar, com meses. Ah, ele não gosta. Não. Oferece uma vez, depois você começa a modificar com arroz, depois batido com suco, e vai introduzindo. Isso precisa ser feito mais de dez vezes pra você dizer que realmente a criança não gosta. Então, é muito, assim, disciplina, vontade, a família tem que estar inserida nesse contexto, senão não funciona. Sim, a gente vive num ritmo que, ah, vamos comer logo. Eu comentava com um amigo, a gente se livra das refeições, né? Ah, eu preciso comer. Sim, sim, sim. E vai e come o que tem. Então, essa é a importância de ter o tempo, né, André? Não, é fundamental. Eu sei que no dia a dia é super corrido, acho que mudou muito a realidade, mas não há segredo, não dá pra fugir disso. Então, assim, a família precisa se programar, né? Se ela vai deixar tudo picadinho, pro outro dia já refogar, né? Como que ela vai se planejar? Tem aí o final de semana, ela pode planejar o cardápio durante a semana, mas é importante que a família tenha esse contato, que ela tenha esses alimentos. Levar, de repente, a criança pra uma feira. Olha a importância de levar a criança numa feira, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui criada assim. Então, eu sempre via hortifrutos na minha casa. Então, o meu pai me levava na feira. Isso é super importante, né? Fazer com que a criança tenha esse contato. De repente, a criança preparar uma salada. Vamos comer a salada da criança. Então, são dicas fundamentais. Como é que tem que ser feita essa introdução alimentar? A gente fala assim, lógico, a gente... Aleitamento materno, exclusivo até o sexto mês, é o que a gente preconiza, até pra prevenir a obesidade infantil. Assim, qual que é a relação, antes de você me responder da introdução alimentar, já que você entrou na amamentação, influência que tem a amamentação na saúde dessa criança em relação à obesidade, a sobrepeso? É, não só em relação à obesidade, mas em relação, assim, o leite humano é o mais rico, né? A gente fala que é a vacina da criança, então, ele está relacionado totalmente a isso, a imunidade. Ele tem várias vitaminas, ele tem óleos, que são super importantes. Então, a própria digestibilidade é muito melhor. Então, assim, ele é preparado, assim. Então, eu não preciso dizer o quanto ele é maravilhoso, o leite materno. E tem a ver, sim, ele pode prevenir essa obesidade. diferente de fórmulas infantis, que muitas vezes começam a introduzir precoce, e elas não são, não adianta. Não é o leite materno. Fala que existem fórmulas semelhantes, mas não são idênticas ao leite materno. Então, tem muito mais a ver com uma futura obesidade. Não que a criança vá ser obesa se é que consumir a fórmula, mas existem alguns estudos relacionando. Então, tem mais chances de se tornarem obesas, tá? Leite materno até o sexto mês, e depois, no sexto mês, começam a introdução dos alimentos, que são alimentos naturais. Então, não são papinhas industrializadas. São alimentos naturais. E aí, tem toda aquela sequência, né? De você começar com a introdução da papada, depois a papal salgada. Mas, assim, isso tudo o pediatra, ele costuma orientar numa consulta. Por isso que é importante ter esse vínculo com a unidade, levar a criança durante todo esse... principalmente até os dois anos de idade, para fazer todo... ter toda essa conduta, para ser acompanhada, onde ela vai ser avaliada, pesada, ver se o desenvolvimento infantil está sendo adequado, se ela está ganhando peso adequado, tanto para menos quanto para mais, para o pediatra ver o que ele está ingerindo. Então, assim, é super importante. E a mãe, ela tem que ter em mente, assim, que quanto menos introduzir, né, esses alimentos industrializados, que, na verdade, seria zero. A gente não quer. Então, assim, bebidas lácteas, não é isso que a gente preconiza. A gente preconiza que o bebê tenha contato com os alimentos mais naturais possíveis. Com a cenourinha cozida, com a batata cozida, com o feijão, tá? E não alimentos já prontos. Se a gente se acostumar com a textura, com o gosto... E aí tem toda uma sequência. Hoje em dia a gente já não bate tudo, a gente amassa para ele ter contato com todos os alimentos, com todos os sabores. Porque antes se passava numa peneira, né? E a gente sabe que hoje, na prática, ele tem que ter o contato, ele tem que ter esse estímulo da mastigação, que é fisiológico, é importante. Então, assim, isso tudo o médico, ele vai estar falando. Por isso que é importante levá-lo na consulta e nos prazos, né? Que o médico fala, volta daqui a um mês. Então, dependendo da faixa etária. Andréia, esse assunto de educação alimentar, tem de tanto que você já veio, voltou, e se a gente precisasse ficar aqui mais uma hora conversando, a gente ficava, mas o nosso tempo é limitado. Eu peço que você convide, então, as pessoas que estão em casa a conhecer esses grupos ou a procurar a unidade de saúde. Sim, então, assim, o recado que eu queria deixar, assim, que as pessoas não só procurem os serviços, passem pelo, no caso, as crianças passem pelo pediatra, fazem toda essa puericultura, né? Acompanham o crescimento. E não só quando surgirem algumas urgências. É importante que ela tenha essa rotina em mente. Ela siga o calendário para ela ter esse retorno e acompanhe, né? Na unidade de saúde. E também eles podem procurar a unidade para ter esse auxílio, né? Quanto à alimentação, quanto à redução do peso. Mas lembrando que vai depender muito do próprio paciente, de vocês. Então, vocês têm que ter em mente que, assim, eu vou procurar essa ajuda, mas eu quero, eu quero, eu preciso, eu vou me esforçar para isso, né? Eu vou fazer uma atividade física, eu vou me adequar, eu vou fazer com que minha família se adeque e que entre nesse planejamento familiar. Porque é só assim que a gente vai ter sucesso, né? Se a família toda entrar nesse contexto e um ajudar o outro. É na prática que a gente vê isso que, o sucesso. Muito obrigada, Andréa. Hoje eu conversei, então, com a Andréa Paz, que é nutricionista da Rede Municipal de Saúde. Se você quiser saber mais sobre os programas da Prefeitura Municipal, acesse o site é www.riopreto.sp.gov.br E para saber mais sobre a Câmara de São José do Rio Preto, acesse o nosso site. É o www.riopreto.sp.leg.br A gente fica por aqui e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo. E para saber mais sobre a Câmara de Saúde. E para saber mais sobre a Câmara de Saúde.